Olá, galera! Tudo bem? O que tem que ter na bolsa de uma cacheada? Você sabe? Gente, ultimamente, assim, eu não era muito de levar coisas pra cabelo, na minha bolsa, na minha mochila, pra onde que eu fosse. Mas, de um tempo pra cá, eu comecei a sentir a necessidade de levar, né, algumas coisas que têm me salvado muito e que eu penso assim, por que eu não pensei nisso antes? Então, eu decidi compartilhar com vocês algumas coisas que, assim, fazem toda a diferença e que não podem faltar na sua bolsa, na sua mochila, que você não pode deixar de levar pra onde você for, tá? Então, bora lá pro vídeo. Mas antes, gente, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, seu comentário, né, deixe sugestões de vídeos, temas pra mim gravar aqui embaixo, tá? Ative o sininho, ative os sininhos de notificações pra vocês não perderem nem um vídeo, nem um conteúdo que eu compartilho aqui no canal. E me siga lá no Instagram, arroba, underline, cachossecrets, que é por lá que eu sempre compartilho com vocês quando tem vídeo novo, sempre compartilho meu dia a dia por lá, tá? Então, chega de blá 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 e vamos lá. Gente, a minha bolsa é essa aqui, é a bolsa que eu tenho sim para a vida. É rosa, mas combina com tudo que eu tenho, tá? E fica super bonita e estiloso, beleza. Agora, algumas coisas que eu levo, não só nessa bolsa, mas, sabe, eu vou migrando pra mochila, pra outra bolsa, pra todos os lugares que eu vou com bolsas diferentes, é a mesma coisa que eu levo em todas elas. Então, gente, a primeira coisa não tem a ver com cacheada, mas é o celular, não é mesmo? Uma coisa, gente, que eu comecei a reparar, que era muito importante, é grampos. Gente, sabe quando você sai assim na pressa, grampo? Grampo de cabelo é... Grampo, gente, de cabelo é fundamental, porque você saiu, pegou aquele vento, o cabelo ficou confis, aí você já não gostou, ou então você saiu, marcou o cabelo, só com o cabelo preso, depois você quer soltar e marcou. Gente, sempre grampo salva. Dá pra fazer aqueles penteados super rápidos, sabe? Dá pra fazer um coque maravilhoso, dá pra fazer alguma coisa. Então, grampo, gente, não pode faltar, porque o grampo é o que salva. Agora, outra coisa é, gente, o umidificador de cachos. Eu sempre levo um borrifador pequenininho, assim, que, sério, cabe em qualquer bolsa, em qualquer lugar. E quando você vai pra um lugar que não tem banheiro, alguma coisa do tipo, dá pra dar uma molhadinha no cabelo, uma, né, umedecida pra dar aquela arrumada nos cachos. Então, eu também acho fundamental. Você pode fazer aquela misturinha que toda fecheada faz pra revitalizar o cabelo de manhã também, ou só com água, ou então só soro também, né, porque soro é ótimo pro cabelo. Agora, outra coisa que eu gosto de levar, eu tenho esses potinhos, assim, ó, e eu coloco aqui dentro. Acessórios para cabelo. Prisilinhas, é, elásticos de cabelo, e também aqueles elásticos fininhos, sabe? Então, são coisas que eu sempre levo comigo, tá? É grampo, prisilinhas de cabelo, sempre. E, gente, outra coisa que pra mim, assim, começou a fazer parte de mim, sabe? É uma extensão do meu corpo, é um potinho, gente, com creme de pentear. Eu levo um potinho, assim, pequeno, coloco o creme de pentear aqui dentro. Inclusive, eu tenho que encher mais esse aqui, porque já tá acabando. Porque, é, eu não tenho aqueles potinhos de viagem, né, de creme, então eu sempre coloco aqui. Porque cabe em qualquer bolsa, em qualquer lugar. E, gente, creme de pentear. Maravilhoso. Junto com isso aqui, ó, é uma finalização fora de casa. Porque dá pra você arrumar muito o seu cacho, dá pra você, sabe, revitalizar o seu cabelo, assim, quando, né, você sai naquela correria, naquela pressa e não dá tempo de fazer isso em casa. Gente, sério, no banheiro você foi lá rapidão, ou então qualquer lugar dentro do ônibus, você consegue fazer uma rápida finalização, uma rápida revitalização e o seu cabelo fica, né, com uma outra cara. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. E me contem aqui abaixo, nos comentários, quais são os itens que vocês não deixam de levar pra onde você for, tá? Então deixa aqui abaixo nos comentários pra mim. Milhão de beijos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, o seu comentário, porque eu amo ler o comentário de vocês. E é isso. Milhão de beijos. E até mais. Tchau.